Oi, oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Melissa, eu tenho 41 anos e esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro canal. Eu sou farmacêutica, formada pela UFPR e não tô exercendo atualmente a minha profissão, eu tô desempregada. Eu cursei dois anos, meio, três anos de psicologia na FAE, que é uma faculdade aqui de Curitiba, que é uma faculdade particular, mas daí, como eu tive um probleminha de saúde, eu tive que trancar a faculdade e agora eu quero fazer, continuar o curso de psicologia na Federal. Então, o meu objetivo com esse vídeo e com os vídeos que vão vir a seguir é registrar essa minha trajetória de estudante depois de 20 anos longe do ensino médio e as dificuldades que eu tenho nos estudos. Eu quero também passar dicas de estudos, estudos, poder conversar com vocês, enfim, passar tudo que eu for conseguindo de positivo nos meus estudos, eu quero ir passando aqui nesses vídeos. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com o roteiro aqui embaixo, tá? Então, eu quero registrar meus estudos. Espero que em 2025 esses vídeos virem também psicovlogs, porque daí eu quero mostrar toda a rotina da faculdade e tudo mais que acontece. Então, como eu falei, hoje em dia eu tô desempregada, eu tô procurando um emprego, na verdade, de domingo só, para trabalhar domingo e poder estudar durante a semana. Mas, enfim, eu comecei a estudar de novo desde dessa prova da Federal que eu tentei e não passei. Eu comecei a estudar agora, essa semana, ontem, né? Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro. E eu estudei desde maio, mais ou menos, para o vestibular desse ano. Mas, infelizmente, eu não consegui passar, mas foi por muito pouco. Foram, na verdade, três questões que me deixaram fora da segunda fase. Eu acho pouco, pelo menos. Se fosse nos anos anteriores, eu tinha passado, é que esse ano a nota de corte subiu um pouquinho. Mas, tá tudo bem. Eu fiquei bem feliz até com o meu resultado, porque Psicologia aqui no Paraná é um curso muito concorrido. É o segundo curso com o maior candidato por vaga, depois de Medicina, né? Medicina Toledo também, mas seria o terceiro, no caso. E eu ter ficado tão perto, assim, me deixou triste porque eu não passei, mas feliz porque eu consegui chegar bem perto. Aí eu comecei, eu achei que eu ia passar, eu comecei a estudar para as provas específicas aqui da UFR, que de Psicologia é Filosofia e de Redação, né? Só que daí, quando saiu o resultado, eu parei e faz umas algumas semanas que eu tô parada. Na verdade, eu já devia ter voltado a estudar, eu tô procrastinando. Normal, né? Que eu tô vestibulando. Eu sei que eu estudei uma pessoa mais velha fazer um vídeo desses e... e... estar apreciando vestibular e tal, mas com o tempo eu vou contando um pouquinho mais de tudo que me aconteceu, de toda a minha carreira, meus empregos, todos os meus problemas de saúde e tudo mais. E daí vocês vão entendendo um pouquinho melhor. Eu peço que me deem uma chance, por favor, que eu gostaria muito de poder ajudar as pessoas com esse vídeo, inspirar e ajudar a estudar. Eu comprei, pra poder estudar, o curso Sala do Saber e o Estuda.com, por causa dessas listas de questões. E eu tô aproveitando, eu não sei o quanto isso é loucura ou não, mas eu tô aproveitando que eu tô estudando pro vestibular durante o dia e comprei um curso pra concursos pra estudar durante a noite. E vou tentar, eu tremo um pouco, porque não é de nervosismo, gente, é por causa dos remédios que eu tomo, tá? É que eu tomo lítio. Então, pra quem conhece, ou pra quem não conhece, um dos efeitos qualitais do lítio é tremer. Então, eu comprei o GRAM... GRAM Concursos, pra eu ir estudando direito constitucional, direito administrativo, algumas legislações e tal. E eu tô pensando em, no final do ano, claro, tentar o vestibular pra psicologia. E, enquanto isso, eu vou estudando junto pra concurso e vou tentando os concursos públicos que foram aparecendo, que foram dando certo, porque eu imagino... Pela faculdade de psicologia exigir muito, eu não consigo trabalhar período integral e cursar psicologia, por exemplo, à noite, porque eu teria que fazer os estágios durante o dia. E daí não teria como trabalhar. Então, eu penso em passar num concurso público que trabalhe seis horas por dia pra poder... ter, tipo, trabalhar de manhã até a uma, duas da tarde. Daí eu posso pagar a faculdade. A faculdade eu faria à noite. E daí eu teria o período da tarde disponível pra estudar à vontade e pra fazer os estágios. Mas isso é meio que um sonho, uma pira da minha cabeça. Mas, enfim, eu tô estudando junto pra vestibular e concursos, o que eu acho, de certa forma, uma loucura, né? Eu sei. Então, o que eu espero desse canal? Eu espero poder ajudar e inspirar as pessoas. Que esse é o meu maior objetivo como psicóloga também, quando eu for psicóloga, é claro. Que é poder ajudar as pessoas. Motivando, dando um conselho. Que precisarem a respeito de farmácia, de farmacologia, dúvidas de medicamentos. Podem me perguntar, pode ficar à vontade. Como eu já fiz um pouquinho de psicologia, pode perguntar um pouquinho de psicologia. Que se eu souber, eu entendo, e fazem 10 anos que eu faço terapia na TCC. Então, alguma coisinha, pouca coisa, né? Não sou especialista, mas pouca coisa eu entendo. Então, eu posso ajudar, de repente. Eu quero ver se é possível, com o tempo, claro, com bastante paciência, empenho e força de vontade, monetizar esse canal. Um dia, né? Vamos ver. Quero aproveitar para melhorar essa minha fala, tirar um pouco dessa minha timidez. Eu sei que falar para a câmera é diferente de falar para as pessoas, mas eu sou muito branquinha. Então, quando eu chego na frente das pessoas para falar, para apresentar um seminário, qualquer coisa, numa faculdade, ou algum concurso, algum concurso não, algum... Alguma hora que eu tenha que explicar para as pessoas, eu fico muito vermelha muito rápido. E, por causa do lítio, eu já tremo, e daí fico muito nervosa, eu tremo mais ainda. Aí, as pessoas vêm e ficam, tipo, encarando, e eu não sei, é uma sensação ruim. E você está com a conversão acelerada, está tremendo, é tudo muito desagradável. Então, eu pretendo, com o canal, me ajudar também. Eu nunca editei um vídeo na minha vida. Esse vai ser o primeiro, então, mais uma vez, eu peço um pouquinho de paciência, por favor. E, com o tempo, eu vou aprendendo, e as coisas vão ficando mais legais. Eu espero poder também desabafar aqui, fazer amigos, quem sabe, né? E poder colocar para fora os meus sentimentos e tudo que eu vou passar nesse processo. Talvez entreter um pouco as pessoas, por mais, sei lá, estranho que seja, talvez as pessoas possam se identificar, ou possam tirar algo de bom, ou possam até sair com um sorriso daqui. Isso seria muito importante para mim. Bom, como é que vai funcionar? Vai ser, a princípio, um vídeo por semana. Ainda não sei os dias, nem horários, porque eu tenho que ver quanto tempo eu demoro para editar o vídeo. Vão ser estúdio-vlogs, conversas, talvez um study with me, alguma coisa assim. E as dicas que eu quero dar são dicas de estudo, conversar um pouquinho sobre transtornos mentais também, pelas dificuldades que a gente passa nessa fase e em outras fases também. Falar um pouquinho de livros, filmes, seriados, porque como é toda boa fase de adolescência, eu também adoro tudo isso. E eu vou falar também um pouquinho sobre outros canais, recomendar a gente que eu gosto e tudo mais. Enfim, esse vídeo vai ficar gigante já. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pôr um pouquinho de study vlog aqui. Eu vou tentar gravar eu estudando hoje, para ver como é que fica. E é isso. Espero que vocês gostem do canal. Estou pedindo uma chance só, para quem tiver interesse nos assuntos que eu pretendo abordar. Dá um like, dá um... um seguir aí, para a gente poder mostrar o trabalho. Tá bom? Não sei se eu falei no começo, não sei. Mas sejam todos bem-vindos. E espero que vocês gostem do conteúdo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que foi meu primeiro vídeo. E aceito críticas construtivas, aceito dicas. Podem me falar aqui embaixo nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês gostariam de ver, onde que eu tenho que mexer na edição, se as transições ficaram boas. Enfim, fica à vontade para falar o que você quiser aqui embaixo. Só, por favor, seja querido. Obrigada. Tchau, galera.